Vamos aqui para mais um vídeo, mais uma resposta Dessa vez eu vou responder aqui Mais uma vez o Tom Henrique, que comentou aqui Muito obrigado pelo comentário, meu irmão Vou estar a responder aqui de maneira mais clara possível Ele coloca bem aqui Foi num vídeo que eu fiz sobre Por que católicos romanos se tornam evangélicos Então vamos lá Católicos cristãos O catolicismo não tem parte com Cristo como mediador a Deus Não tem somente, aliás, Cristo como mediador a Deus Não crê somente na salvação Por meio da graça Faz orações a mortos Orações pelos mortos no caso Não crê na Bíblia Comunica a regra de fé Adora imagens e podem ser considerados cristãos O que seria um cristão nessa perspectiva? E continua Sem contar que Maria é um semideus para o catolicismo Então, antes de qualquer outra coisa É necessário entender o seguinte Que o povo evangélico Eu não vou dizer cada evangélico, é claro Mas, no geral, o que se percebe É que os evangélicos Eles têm uma visão Digamos assim, um pouco errada Sobre os católicos romanos Tá? Um pouco errada Inclusive, imaginando que esses Erros Não é? Ou esses problemas De heresias citados aqui São especificamente católicos romanos Isso é um erro muito grande Tudo bem O irmão citou aqui Eles não têm Cristo somente como mediador Tá bom? Minha pergunta é Os evangélicos No geral Também só têm Cristo como mediador? Eu estou perguntando isso para o irmão Porque talvez O irmão pense bem assim Ora Se de maneira formal Dogmática A doutrina evangélica Coloca Cristo como único mediador Entre Deus e os homens Então é o que importa A prática não importa O que importa é o dogma Não Não, não, não Por mais que O dogma esteja correto Se a prática Não condiz com o dogma Então o erro está posto A heresia está sendo praticada Do mesmo jeito Então Evangélicos podem até dizer Em sua maioria absoluta Não é? Que Cristo é o único mediador Entre Deus e os homens A pergunta é Eles tratam Cristo assim? Eu posso responder Não Não é assim que isso é tratado, não O evangelicalismo É um ambiente De muita confusão teológica Ali, meu amigo A heresia corre solta O evangelicalismo é relativista Puramente relativista E Cristo No evangelicalismo Eu não estou dizendo Entendo o que eu estou dizendo Eu estou dizendo aqui Igreja evangélica X Sabe? É infiel É herética Não Não é Há igrejas evangélicas fiéis Isso é fato Mas no sentido geral Quando você olha para o evangelicalismo Você não tem segurança dessas verdades Então Na prática Muitos evangélicos Não tratam a Deus Como sendo o único mediador Não é? Não tratam Cristo Como sendo o único mediador Em Deus e os homens Por mais que o dogma Esteja dizendo isso A prática não é assim Como é que eu sei disso? A primeira questão é importante Os evangélicos Muitos deles Não é? Acabam entendendo Que nós temos uma dependência De pastores Da irmã do coque Do irmão da vigília Do irmão que lidera a oração As pessoas meio que têm Essa ideia De que a oração Por exemplo Do pastor É mais poderosa É mais ouvida Do que a do membro comum O irmão nunca se tocou disso Porque é o fato Isso acontece Isso é muito comum Na verdade As pessoas entendem Que há pessoas Mais próximas de Deus Ali no contexto Da igreja E portanto Pedem oração Para tal irmão Para tal irmã Porque entendem Que a oração deles Vai ter mais efeito Ora O nome disso É ter outros mediadores Ou seja Por mais que o dogma Diga É só Cristo No fim A prática É igual A católica romana E aí Evangélicos são ou não são cristãos? Entendeu a situação? Mas continuando Não crê O católicismo romano Também não crê Na salvação Somente pela graça Evangélicos Crêem na salvação Somente pela graça? Porque dizer é fácil As pessoas citam Evangélicos citam O tempo todo Efésios 2 e 8 O texto que todo mundo Conhece de qual é salteado O que é repetido Na boca dos evangélicos Mas vai perguntar Não é? Por que é que a maioria Dos evangélicos Rejeita as doutrinas da graça? Eles crêem na salvação Pela graça? Não Não é? Não Há igrejas evangélicas Que são monergistas Que crêem em si Na doutrina da graça? Com certeza Essas estão sendo fiéis Em sua soteriologia Mas a maioria Não é assim A maioria das comunidades Evangélicas Não são monergistas Esse é o fato E portanto São iguais Aos católicos romanos Em sua Doutrina da salvação Ou seja São arminianos Semipelagianos É o que eles são O negócio deles é monergismo É sinergismo Entendeu? É cooperação do homem Com Deus Ou seja A salvação Não é só pela graça mesmo Entende a situação? No fim Ou seja Por mais que Na boca deles Esteja o tempo todo Sendo falado Por pregações É pela graça É pela graça É pela graça Mas quando você questiona E apresenta as doutrinas Da graça Por que é a rejeição da maioria? A maioria rejeita Isso aí É fato Tá? É fato Então Mais uma vez Nesse sentido São iguais Em sua maioria Aos católicos romanos Evangelhos são cristãos Então? Sim ou não? Não é? A oração pelos mortos Oração Pelos mortos no caso De fato Isso aí É uma coisa Muito terrível De igreja Da igreja católica romana É estranho Isso é esquisito demais É uma coisa Completamente absurda Que nada tem a ver Com o cristianismo Isso é fato Mas há um monte De coisas também Que não tem nada a ver Com o cristianismo Que é trazido Por exemplo Para as igrejas evangélicas Muitas delas Muitas delas Muitas delas Unções diferentes O que é que tem De cristão Essa doutrina Católica romana Esse dogma É completamente Antibíblico Isso é fato Dizer que Fazer orações Pelos mortos É algo completamente Antibíblico Mas no evangelicalismo Todas as doutrinas São realmente bíblicas Porque nós vemos O tempo todo Um monte de maluquices Que não tem nada a ver Com a palavra de Deus Nada a ver mesmo São coisas importadas Por exemplo Do candomblé Não é Das religiões afro Por exemplo Então assim De espiritismo Então tem muita coisa Que vem de fora Que foi importada E que não tem nada a ver Não tem raiz No cristianismo Não tem raiz Na palavra de Deus E aí Eu posso fazer Uma lista gigantesca Porque eu já fui um Pastor Não é para ter gostado Você sabe Então posso fazer Uma lista gigantesca Interminável De aberrações Praticadas em igrejas Evangélicas Mas eu não vou fazer Aqui não Senão o vídeo Vai ficar muito longo Mas continuando Então nesse sentido Por ter dogmas Que não tem nada a ver Com a escritura sagrada Evangélicos Não são tão diferentes Dos católicos Vamos ser sinceros Outra Os católicos romanos Eles não creem na bíblia Como o único Carregado de fé E os evangélicos creem Porque Entenda Alguns dizem Só na escritura Mas será mesmo Tanto que a maioria Nem liga para isso Na verdade é essa A verdade é essa Mas observe a prática Evangelical E o mau testemunho Que se vê o tempo todo Será que as igrejas Evangélicas Como um todo Será que Ser evangélico Significa realmente Crer na palavra de Deus Como única regra de fé Na bíblia Eu penso que não Porque a prática Mostra o contrário Por mais que se diga isso Em termos de dogma É a nossa afirmação Se a prática é o contrário Então não é a verdade Tá Não é a verdade Então no fim O que se vê É que os evangélicos Boa parte deles Não tem a bíblia Como palavra de Deus somente Tanto é que Da onde vem As bases para pentecostalismo Neopentecostalismo Esse negócio de Deus Estar me falando agora De o Espírito Santo Soprou no meu ouvido Sabe essas novas revelações Isso é a prova De que eles não têm A bíblia Como única regra de fé E prática Não tem Porque eles estão buscando Outras revelações Tá E que acabam influenciando Em suas práticas Então nesse sentido São tão místicos Quanto os católicos romanos Tá Outra Adoram imagens E podem ser considerados cristãos Aí mais uma vez Vamos lá Eu não estou dizendo Eu vou falar uma coisa aqui Que eu quero que Tomar cuidado Com minhas palavras E já explicar de antemão Que eu não estou dizendo Que o que eu vou falar aqui Significa dizer Assim Essencialmente A idolatria Tá Eu sou da posição E eu sei que Há debate até Do meu reformado Eu pouco me importo com isso Eu vou manter minha posição Que é Imagem de Cristo Sob hipótese alguma Porque ele é Deus Tá Ele é Deus Ah ele é homem Sim Mas ele é Deus Não é São duas naturezas De uma única pessoa Inconfundíveis E inseparáveis Então Não dá pra olhar pra Cristo E dizer assim Estou vendo agora o homem Estou vendo agora Deus Não Ele é Deus homem Acabou Por isso pra mim Não faz sentido Fazer imagem de Cristo Nem imagem ilustrativa pra criança Nada Nada Pra mim Imagem de Cristo É mais uma desculpa De gente preguiçosa Que não quer ensinar Pra seus filhos Não precisa Não é necessário isso aí Mas Se irmãos Acham que é prudente Fique à vontade Eu não faço Tá Eu não faço Porque pra mim Isso aí O trabalho está o limite Mas eu não vou chamar Esses irmãos de idólatras não Mas Saindo dessa questão Da imagem Por exemplo Eu posso identificar A idolatria na igreja evangélica Aos montes Aos montes Aos montes Aos montes Tá Se o irmão Mergulhar um pouquinho mais No evangelicalismo No entendimento Da prática evangelical Vai perceber As pessoas Não adoram Um boneco de gesso No meio evangélico Não adoram Um boneco de madeira De ouro De prata Não Não é Mas adoram pessoas Entende a situação? É idolatria do mesmo jeito Adoram pessoas Adoram pastores Adoram cantores Gospel Tá Adora a irmã do coque Adora o irmão Que puxa a vigília O missionário Você tá entendendo a situação? Então assim Eu tô vendo a mesma coisa A roupagem O rótulo Pode ser Evangélico Mas o conteúdo A essência É a mesma Tô vendo a mesma coisa Tá E aí uma perguntão O que seria Um não cristão Nessa perspectiva E pensando na questão De que eles tem Maria como semideus Então Maria pode ser semideus Como o irmão Tá falando Mas Esses líderes Neopentecostais E hoje Evangelicos E até alguns reformados Aprenderam A se esquivar Do BO Que é o evangelicalismo Dizendo que Neopentecostais Não são evangélicos Ah por favor Por favor Daqui a pouco Eles vão dizer Que pentecostais Não são evangélicos Também não Porque eu sei que não eram Pentecostais não eram evangélicos Mas foram aceitos como Tá Foram aceitos como Agora meu filho Se vira Não tem como mais mudar Não abriu a porteira Não é Não quis realmente romper Com o Famigerado Tradicionalismo Não é Fundamentalismo Pois é Agora Qualquer coisa é evangélica Não foi católico romano E teve aquelas doutrinas Básicas Pelo menos Ali Afirmadas na comunidade Ainda que não sejam seguidas Então é evangélico Não tem como negar E o ponto central é Nas comunidades evangélicas Muitas delas Quando eu falo muitas São muitas Mesmo Que você poderia Praticamente definir Um movimento Pensando só na quantidade De comunidades Denominações Que tem práticas absurdas Não é Maria é semideus Mas peraí Vamos lá Vai dizer que Bispo Macedo Não é semideus É Neopentecostal Também é evangélico Pergunta pra eles O que eles são Valdomiro também Não é semideus Não Porque pra mim é Agenoduc Esse cara até sumiu Semideus Como é que é o nome do cara Esqueci René Terra Nova Bispa Sônia São todos semideuses Sem contar os ministérios De louvor Não é Que são Mediadores São semideuses São pessoas com poderes Incríveis Sabe Que estão muito mais Próximos de Deus Do que o mortal Então assim No fim Se nós vamos fazer Um comparativo Honesto Vamos perceber Que o rótulo É diferente Mas é apenas O rótulo A essência Mística Idólatra Não é Desviada Da escritura sagrada É a mesma É a mesma Alguns chamam até isso De alma católica No meio do evangelicalismo Eu nem penso em alma católica Porque o termo católico É correto Correto Isso nem é catolicismo não Isso aí é É sincretismo Tá E mesmo assim Nós não temos como olhar Para o movimento evangelical E dizer Que não são evangélicos E a desculpa que alguns vão dar É essa aqui Não, mas o movimento evangélico Não é uma coisa homogênea Problema Meu irmão Problema A maioria das comunidades cristãs Evangélicas Por exemplo Para você ver Que tem De alguma maneira Alguma ligação de verdade Para dizer que fazem parte Mais ou menos do mesmo movimento É que geralmente As comunidades Não tem dificuldade Em servir a ceia Para membros de outras comunidades É comum Transitarem nisso Nós reformados Não somos assim Então o cara veio de outra comunidade A ceia aqui não Porque eu não sei quem é você Eu não sei o que você confessa O que você quer Qual é a sua prática Eu não sei Então eu não vou servir Para ninguém nesse sentido Mas é muito comum isso Isso mostra que há uma unidade sim Nas igrejas evangélicas Há uma concordância muito grande Apesar dos absurdos Que são praticados E para mim então Eu não estou muito preocupado Somente com o dogma O dogma é importante É Mas se o dogma Está correto E a prática não Então você não tem Uma igreja fiel Do mesmo jeito Então se eu posso notar No catolicismo romano Influência de paganismo Eu vejo a mesma coisa No meio evangélico hoje O protestantismo Está infectado de paganismo A realidade é essa Infectado de paganismo Infectado de feminismo De um monte de ismos Que não tem nada a ver Com o cristianismo Puro e simples Com a escritura sagrada Essa é a realidade É triste Mas essa é a realidade Eu lamento Alguns até clamam Para uma nova reforma Não vai rolar É uma questão Muito particular Cada pessoa deve realmente Buscar uma reforma Pessoal Em sua própria vida Não é Porque não tem como Você fazer aquilo Quando você no século XVI Dicas de passagem A época é outra Hoje o relativismo Impera Então Infelizmente As coisas são assim Então nós temos que lutar Nesse sentido Para afirmar sempre a verdade No meio dessa corrupção miserável Não é à toa Que há tanto desvio Desigrejados São todas as coisas Todas as coisas São injustificáveis Mas ao mesmo tempo Você entende De maneira clara Algum tipo de explicação Existe um porquê Dessas coisas O porquê A resposta Não se justifica Está errado Mas há uma resposta Ainda que seja mentirosa Mas há uma resposta Então assim É uma bagunça muito grande Quando eu abordo Católicos romanos Como cristãos É porque não tem como negar Não tem como negar A doutrina Que nós confessamos A trindade Ela é defendida Por quem Os católicos romanos Também não creem De maneira trinitária Como nós Porque os católicos Não são unicistas Eles são trinitários Então eles são cristãos Então naquilo Que é básico E que se refere Muito mais A manifestação histórica Está certo Da igreja Os católicos romanos São cristãos Sim Os católicos ortodoxos São cristãos Sim O ponto não é Se eles são fiéis Eu penso que não Para mim Católicos romanos São infiéis Os seus dogmas Aprovados em concílios Muitos deles A maioria deles Infelizmente São desvios Da sã doutrina Não são expressões Corretas Da doutrina apostólica Eles se prendem muito mais A uma tradição oral Muitas vezes Ou a tradição Da prova patrística Mesmo quando Essa tradição Está claramente oposta A tradição Registrada dos apóstolos Então por conta disso É impossível Que haja unidade Entre nós Não tem como Para nós A escritura é Infalível Está acima Acabou Então tudo que é Contra a escritura Nós rejeitamos E eles não são assim Eles não precisam ser Mesmo assim São cristãos Nós sabemos A identidade histórica Da igreja católica romana Sabemos onde começou Como se desviou Então nós temos Toda a sua identidade Toda a sua história Não tem como negar Que são cristãos Mas são cristãos Na minha visão Infiéis É o que eles são Cristãos Infiéis Eu não estou falando Em termos morais Estou falando Em termos de dogma E prática A partir do dogma Ortodoxia Barra ortodoxia Eu vejo infidelidade Não há essas coisas Assim também Ortodoxos Por mais que eu tenha respeito E eu tenho muito respeito Por católicos romanos E católicos ortodoxos Tá bom E não gosto De forma nenhuma De puxar sardinha Para igrejas evangélicas De jeito nenhum Eu não defendo O protestantismo Eu não vou defender Não vou ficar Ah Vamos ficar do lado De alguém aqui Eu não vou ficar Do lado de ninguém Nesse sentido Vou ficar do lado Eu vou ficar do lado Da escritura Quem tiver com a bíblia Eu estou Tudo com a pessoa Mas se é para defender Apenas o movimento Protestante Eu estou fora Porque não tem como Eu me sentir representado ali Não tem como dizer Que o movimento protestante É 100% Na outra vez Não é A paganismo A mentira A enganação A idolatria Do mesmo jeito A forma da idolatria Pode até ser diferente Mas é idolatria Do mesmo jeito Nunca se viu Um movimento Tão profundamente Humanista No sentido ruim Da palavra mesmo Como se vê No evangelicalismo Tudo é o homem O homem no centro O homem tudo O homem é tudo Por isso que eu estou dizendo Então quando eu penso Em católicos como cristãos Eu estou pensando Católicos romanos eu falo Eu estou pensando Apenas Na expressão Histórica do cristianismo Não é uma religião pagã Que você vê se desenvolver Na história Tanto é que Os teólogos Os doutores da igreja Os pares da igreja Nós Como protestantes E reformados Também abraçamos A patrística Abraçamos a tradição Da igreja A tradição Que se diz católica romana Também é a nossa tradição A diferença é que nós Pela escritura Vamos dizer O que na tradição É correto ou não Mas veja Isso aqui é cristão Esse é o ponto Tá bom Então espero ter sido claro Nesse vídeo longo Para o irmão De 18 minutos Valeu Qualquer coisa é só perguntar mais Os abençoe